Rio de Janeiro, Brasil, 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 Brasil. Sejam bem-vindos ao canal do Tio Olaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um Giro de Notícias do meu, do seu, do nosso, Clube de Regatas Baixo da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ativa o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Bom, rapaziada, muita notícia, muita coisa pra gente tocar aqui no canal. Muita novidade rolando no dia a dia do Vascão. Bom, a companheira Nazna Malage deu a informação hoje no Globosport.com da possível negociação ali do Meia Evandro com outras equipes do futebol brasileiro. No caso ali, Atlético Paranaense, Vasco, Cruzeiro teriam interesse na contratação do jogador. O jogador ainda não definiu se renova ou não o seu contrato com a equipe Santista. Bom, o Marquinhos e o Detetives Vasco, parceiro aqui do canal, tá sempre apurando as informações e trazendo pra gente. O Marquinhos foi fazer um trabalho de apuração e tem novidade sobre o Meia Evandro. Fala, Dieguinho. Fala, galera do canal Futebolaço Vasco. Bom, tão logo saiu essa notícia dada pela companheira Nadia Mauá de que o Vasco seria um dos clubes que estaria monitorando o Meia Evandro atualmente no Santos, Corri atrás para esclarecer essa questão e consegui falar com um dos representantes do atleta, o Adhemar Molon. Apesar de me informar que realmente há clubes interessados no jogador, o empresário não quis revelar os nomes. Disse que espera a definição do Santos, já que Evandro tem contrato até o meio do ano com possibilidade de renovação. Ele prefere tornar qualquer negociação pública quando o Santos, enfim, se decidir por essa questão. É isso aí. Sigo de olho. Dê uma passada lá no Twitter, arroba Detetive Vasco, que você poderá ler essa e outras notícias. Grande abraço. Bom, Marquinhos, muito obrigado, irmão. Quem quiser ver essas informações e muitas outras, o Marquinhos faz um trabalho espetacular no Twitter. Recomendo vocês a seguir lá o Twitter dele, Detetive Vasco. Bom, outra informação muito bacana que eu tenho para trazer para vocês é a seguinte. Trata-se da evolução das obras no CT do Vasco da Gama. Está evoluindo muito bacana. Vou colocar para vocês a penúltima divulgação que o Vasco fez na questão de arrecadação e das obras do CT. E acabou de ser uma nova também. Vou colocar para vocês aí essa questão aí de como é que anda. Como vocês acabam de ver nas imagens, A primeira e segunda etapas o Vasco já finalizou a arrecadação, restando apenas a terceira e a quarta etapa. A quarta etapa já passou de 61% dos valores arrecadados. E com relação às obras, a primeira etapa já foi toda ela concluída, era aquela parte de terraplanagem e parte técnica. A segunda etapa que é o muro e os muros e o primeiro campo. Aí a obra evoluiu bastante, já chegou na casa de 50%. E a terceira etapa que é o segundo campo, desculpa, e adjacências já evoluiu mais um pouco. E a quarta etapa que o Vasco ainda nem abriu para arrecadar os valores, já tem 20% em andamento. Que é a parte da estruturação, a parte onde vão ficar os módulos do profissional, onde vai ficar a sala do diretor, onde vai ficar Vasco TV, vestiários, e toda essa parte estrutural do nosso CT. Então já está em 20% essa parte de estrutura. Então está muito bacana, está evoluindo. Graças a Deus, só notícias boas com relação ao nosso centro de treinamento. Bom, galera, para finalizar o nosso giro de notícias, vamos passar as imagens da nova camisa do Vasco aí, e vamos estar comentando o ocorrido. O assunto deu pano para a manga, deu muita discussão, muito disse-me-disse nas redes sociais. Eu, inclusive, doei para o CT, paguei lá os R$500,98, que, a meu ver, é muito caro. Porém, o que eu, Diego, eu, eu, o Diegoinho, o canal Futebolaço Fiz? Se fosse pela camisa, eu não daria, não daria de jeito nenhum, muito caro. O único motivo que me fez doar, foi o único e exclusivamente que é para ajudar no CT. Até gostei da camisa, achei a camisa muito bonita, porém, o valor, se fosse para uma camisa, acharia extremamente absurdo. Eu já até acho R$250,00 de uma camisa oficial extremamente cara. Mas é um valor de praxe, todos os clubes cobram exatamente o mesmo preço. Mas, enfim, no caso aí, pelo valor, você compraria duas camisas novas. A capa, em breve, deve estar lançando uma camisa. Você compraria duas camisas. Mas, como eu, amo demais o meu clube, e eu tento retribuir tudo aquilo que o Vasco me proporciona na minha vida, todo o carinho, o amor que eu tenho pelo clube, eu passei por cima dessa questão. A minha esposa ali é mó, arrancou a minha orelha hoje aqui. Mas eu dei com o maior carinho a doação do canal Futebolaço para o CT do Vasco. Nós estamos aqui, cada um colaborando e colocando uma pedrinha na coroa para ajudar o nosso clube. Eu me sinto honrando aqueles vascaínos lá de 1927 que construíram o São Januário. Eu sou muito grato. E todos nós temos isso aqui já no nosso DNA. Beleza? Então, achei nesse sentido. Com relação ao posicionamento da diretoria do Vasco, eu tenho algumas coisas para eu estar comentando. Achei a ideia muito bacana, muito válida. Achei legal a interação, gerar expectativa no torcedor até a página 2. Foi muito legal. O pessoal está animado e tal. Só tem um detalhe. Isso me lembrou de Vasco e Chapecoense, última rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. O presidente Alexandre Campello, naquele treino aberto que houve em São Januário, na véspera do jogo, abriu seus portões, associação em massa, todo mundo feliz, o treino, para ver um treino que não valia nada, um desglotou, aparecia a véspera de final de campeonato. O guarda torcida gritou, fica Guarim, fica Guarim. E o Guarim acabou renovando posteriormente. O presidente Alexandre Campeão prometeu uma grande surpresa para o torcedor do Vasco no Maracanã. Foi feita uma série de shows, vários cantores vascaínos confirmando presença, aquela festa absurda, e o presidente Alexandre Campeão anuncia que o BMG doaria, né, 300 mil reais, 350 mil reais, não lembra o valor na época, para o CT. Então, assim, a notícia era bacana, mas toda a euforia, e toda a expectativa que foi criada para aquele dia, o Vasco aí imaginava o quê? Inclusive, a maior especulação do momento era a contratação do Alex Teixeira, porque tinha mal usado um print do WhatsApp dele, e falou que chegassem o meu sócio, ele vinha. O Vasco estava voando, botando sócio a situação do Adar com o pau. A gente esperava da diretoria um grande reforço. Então, se especulou muito. Quando veio o ano de ser do CT, todo mundo, buchou, ficou puto da vida. Não porque o ano de ser ruim, o ano de ser boa, mas a expectativa foi lá em cima. E com relação à live de hoje, 11 horas da manhã no Instagram, foi a mesma coisa. Criou-se uma expectativa muito grande, a galera, a maioria, achava que era novo o uniforme da capa, e uma outra parte imaginava de ser um reforço, um patrocínio. Tudo bem que patrocínio, nesse momento, poucas pessoas adivinharam. As empresas estão sem dinheiro, está todo mundo economicamente quebrado. Mas, enfim, eu acho que o presidente Alexandre Campele, a diretoria, tem que rever um pouco, porque, de fato, a ação foi boa. Achei legal os jogadores chegarem ali, pum, cada um recebeu uma caixinha misteriosa, brincar, fazer a live. Pô, os 350 mil do, a parceria com o BMG, maravilhoso. A questão é criar uma expectativa muito grande e entregar a quem. Então, o feedback que eu dou, vi muita gente reclamando, puta da vida. Inclusive, achei interessantíssimo, lá no grupo do Fala Vasco, que é o grupo do Aquiles, mandar um abraço pro Aquiles e pro Bindar. Eu vi o Vasco, podia botar essa camisa mais barato e vender pra, abrir pra todo torcedor comprar. Poxa, se o valor é mais barato, muitas outras pessoas iriam adquirir, iriam ajudar o clube. Por que não fazer mais barato? E botar 500 reais e 98 centavos. Uma parcela muito pequena vai ter condição de comprar. Eu entendi a intenção da diretoria, inclusive, essa camisa de edição limitada, são apenas 2.020 unidades. Inclusive, saiu uma informação hoje à tarde, que já foram adquiridas 250 camisas. Então, assim, eu entendi, era uma espécie de arrumar um mecanismo da galera do Aquiles Antiraspo CT. Então, usaram o subterfúgio da camisa. Mas, enfim, já que a galera se prontificou e gostou e quer comprar, já que a ideia inicial não era essa, mas houve interesse, por que não a diretoria fazer as camisas e disponibilizar pra venda com um valor mais baixo? Então, eu acho que cabe a reflexão e cabe pensar, porque eu acho que daria, daria sim, seria muito bacana a galera poder chegar junto e comprar a camisa, já que a galera quis. Então, é isso, rapaziada. Esse é o Júlio de Notícias. Essa é a minha opinião sobre o CT, sobre a questão da, desculpa, do evento em si. Achei legal, mas o problema é a expectativa do torcedor que vai lá em cima. Beleza? Então é isso, me despeço por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e use espaço pra comentários pra deixar a sua opinião. 1, 2, 3, o Tibolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, é aqui em volta. Vai. Tamo junto.